E a gente abre a edição de hoje falando do aquecimento, mesmo que lento, da economia. Dados do Ministério do Trabalho apontam o avanço do emprego com carteira assinada aqui no país. Mas esse crescimento ainda reflete de forma bastante tímida no Oeste Paulista. Essa carteira aí ganhou fôlego nesse início de ano. Foi o que apontou o Ministério do Trabalho. Em fevereiro, mais de 61 mil pessoas conquistaram emprego formal. O melhor resultado desse mês, nos últimos quatro anos. Serviços e indústria se destacaram. Ainda conforme os dados, no último ano, mais de 100 mil vagas foram criadas. Seria esse um sinal de recuperação? O crescimento é tímido, mas é consistente. Então existe uma perspectiva de recuperação. E as vagas ainda não aparecem de forma muito forte. Mas é uma perspectiva de crescimento. É principalmente nesse primeiro semestre. A Thalita, que é jornalista, comemorou a conquista de um emprego formal depois de um período complicado. Meu marido também estava na mesma situação. E eu cheguei até a pensar em buscar alternativas como freelancer. Porque o momento não está favorável, né? Então foi bem complicado. Morava numa cidade menor e vim buscar uma oportunidade imprudente. Segundo especialistas, é preciso ter cautela diante do saldo positivo divulgado pelo governo. Apesar das recentes contratações, há um agravante na taxa de desemprego, que de forma geral continua nas alturas. A gente teve uma recessão aí, um PIB negativo em 2015 ou 2016, que isso deu 7,4 negativo e 2017 com positivo. Então ainda o processo de crescimento do país ainda tem que fazer o pagamento desse PIB negativo. Em Presidente Prudente, de acordo com o levantamento do cadastro geral de empregados e desempregados, o Caged, setores de serviços e agronegócio tiveram os melhores rendimentos com menos desligamentos. Já o comércio ficou no vermelho. Com o sobe e desce do mercado de trabalho, a Thalita, que arrumou emprego em uma agência de publicidade, sabe bem dos desafios para, de agora em diante, se manter no cargo. É competitivo, eu já sou formada há uns 12 anos e tem amigos meus que não conseguiram ingressar na área, partiram para outros setores, até fizeram outras faculdades. É muito complicado, pessoas que saem não conseguem voltar, então não está fácil.